A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Tecla Legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicados em 12 de junho de 2018 e 3 de junho de 2018, prestando informações relativas ao requerimento 7.428 de 2017, informando que não há processo de transferência de alunos de origem da Escola Estadual Moreira Brandão para a Escola Estadual Virgínia Marcondes Escobar, uma vez que esse fluxo ocorre normalmente, pois o incidente ensino médio, conforme plano de atendimento, é ofertado pela Escola Estadual Virgínia Marcondes Escobar, que não há diminuição do número de professores de apoio à educação, linguagem e tecnologia assistida, nas referidas escolas, e que a diminuição do quadro desse profissional ocorreu pela mudança de escola que os alunos fizeram a seguir o fluxo. O requerimento 9.101 de 2017, encaminhando nota técnica e concluindo que a CEDES reforça seu comprometimento em empreender ações para adequação das parcerias do Estado com organizações da sociedade civil, considerando a continuidade, a qualificação constante do serviço de proteção social, especial e alta complexidade, bem como vem estabelecendo constante diálogo com a CEPLAG e a Secretaria da Fazenda para a efetivação das cotas orçamentárias e financeiras. Oficio da senhora Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 4.830 de 2016, publicado em 27 de 2018, informando que não foi identificado no sistema de gestão de convênios de saída do Estado, nenhum convênio ou parceria firmado entre a CEDES e o Centro Especializado Norte da Assunção Senza, nos anos de 2015 e 2016, que a pesquisa foi feita por meio da razão social, já que não foi informado o CNPJ, que a assessoria de gestão de convênios e parcerias só celebra convênios e parcerias, que são cadastrados no SIGICOM saída, não estando apta a informar se houve outra forma de repasse de recurso por órgãos estaduais. Eu peço a assessoria que providencie ao CENSA, Centro Especializado Norte da Assunção, em Betim, cópia do ofício da senhora Rosilene, secretária de Estado, Trabalho, informando a respeito da solicitação do requerimento 4.830, de 2016. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 4.614, de 2017, no primeiro turno, e avoca para si a relatoria. Então, fica avocada, a presidência avoca para si a relatoria do projeto 4.614, de 2017. Eu pediria a capa do... O projeto de lei 4.614, de autoria do deputado Isauro Calais, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de intérprete da língua brasileira de sinais, libras, em todos os eventos públicos oficiais do Estado. Fica avocada para a presidência a relatoria, portanto, do PL 4.614, de 2017. Hora do dia, segunda fase, para a segunda fase do adíquo, compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 10.179, de 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, FEAPAES, pela inauguração da sua nova sede. Em votação, o requerimento... Ah, tá. Eu passo à presidência, o deputado Antônio Cássarantes, para apreciação do requerimento. Requerimento, se você quiser, ali, ia sair. Senhor presidente, você tem quanto tempo, antes? Depois eu estou. Tem quatro minutos. Só para o requerimento. Tá. Segunda fase, discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. O requerimento 10.179, de 2018, em turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, FEAPAES Minas Gerais, MG, pela inauguração de sua nova sede. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao senhor presidente desta casa. Agradeço ao deputado Antônio Cássarantes. E nós suspendemos os trabalhos dessa comissão por até 15 minutos para entendimentos pessoais. Estão suspensos nossos trabalhos. Não, é por até 15 minutos que nós vamos lá. É rapidinho. Você de milagre. Bom dia, presidente, aqui. Convidar a vossa excelência, convidar o deputado Elismar Prado, deputado João Vitor. Nós teremos, no dia 26 de janeiro, uma audiência pública aqui. Nós convidamos o deputado federal Eduardo Barbosa, 26 de março, que é o dia das APAES. Dia estadual das APAES, dia 25. Dá no domingo, dia 26. Vamos fazer audiência. Esse nosso requerimento aprovado, por vossa excelência, na condição de presidente, é uma forma também de nós congratularmos com as APAES o trabalho. E o tema dessa audiência pública será a relação APAES e o governo do Estado. como está, o que precisa melhorar, já que o governo do Estado, nos seus anos, na sua história, sempre auxiliou as APAES. Nós vamos saber como é que está essa parceria, estudá-la e discuti-la aqui. Eu agradeço a vossa excelência. Ordem do dia, terceira fase, que compreende a recebimento de discussão de votação de proposição da comissão. Eu passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, para que possa apresentar requerimento de sua autoria. São dois requerimentos, senhor presidente. Um é para que nós possamos fazer uma visita desta comissão ao Instituto São Rafael, para conhecer como tem ocorrido o processo de inclusão escolar e social dos alunos egressos do referido Instituto. Aquela discussão nossa, antiga, que é onde o governo do Estado, que já não é de hoje, já há um bom tempo, já inclusive do governo passado, do PSDB, que é onde criou-se as ações da inclusão. Que eu não sou o contrário, não, eu sempre fui favorável. Aquela criança com deficiência, mas que tem condição de ser incluída em uma escola normal, eu não vejo nenhum problema. Acontece que tem deficiente e deficiente, tem graus e tem graus. Tem graus aí que a pessoa não tem a mínima condição de ir para uma escola normal, para uma sala de aula normal. Ela tem que ter um cuidado superespecial. E essa criança, esse jovem, ao invés de inclusão, está sendo excluído, porque a escola que ele vai não tem a mínima condição de dar atenção especial para ele. E o caso São Rafael é isso. Lá, por exemplo, tem crianças cegas que foram levadas para a escola normal. E a criança, lá não tem bribe, não tem professor especializado, a criança simplesmente fica lá no meio dos alunos, cega, sem fazer nada, e, na realidade, excluída. Então, isso é um, na realidade, é um pleito do próprio Instituto São Rafael, onde nós gostaríamos, então, de fazer uma visita para conhecer. E depois também, uma audiência pública aqui, nesta comissão, para discutir, não só o caso do São Rafael, mas também a inclusão no Estado de Minas Gerais. E os problemas que têm tido, como aconteceu, nós levantamos e aconteceu. São Sebastião do Paraíso, inclusive, agradeço muito a vossa excelência, fez tudo, foi lá, cobrou, mas, infelizmente, não houve o lado humano, a sensibilidade do Estado, nem do superintendente regional, e a escola Mariana Marques foi fechada, como também a Padre Beirado, também, mas de Monte Santo de Minas, também praticamente fechada, porque sugaram, tiraram tudo dela, estão matando ela por inanição, só cinco alunos agora, sem a mínima condição. Infelizmente, essa é a realidade. Muito obrigado. Para encaminhar, o deputado João Vítio Xavier. Eu queria cumprimentar o deputado Arantes, vossa excelência, deputado Duarte Bechir, pela oportunidade desse requerimento. Eu, ainda quando era vereador em Belo Horizonte, eu acompanhei o início desse processo aqui na capital e o início dessa discussão. E acho que o cerne dessa discussão é o que o deputado Arantes colocou de maneira brilhante. O que é a inclusão? Inclusão é simplesmente você pegar um aluno que faz algum tipo de tratamento especial e colocá-lo no meio de outros alunos, só para dizer que ele está incluído ali? Ou a inclusão é você colocar um aluno com profissionais que tenham a formação técnica adequada para desenvolver esse aluno, intelectualmente, academicamente, emocionalmente? Essa é a grande questão. O deputado Arantes foi muito feliz, e a comissão é muito feliz nessa discussão, deputado Duarte Bechir. O que é a inclusão? Eu simplesmente pegar um aluno, que eu recebi no meu gabinete, aqui na Assembleia, Mães de crianças que sofrem com o autismo, e é comovente quando você se depara com essa realidade, com a realidade das mães. Não, às vezes, a realidade acadêmica que a gente lê numa cartilha, num panfleto, num material, muitas vezes, que tem o melhor dos intuitos ideológicos, mas que não tem análise técnica adequada. uma mãe me dizendo o seguinte, olha, o meu filho, por tudo que ele enfrenta, ele não consegue conviver com os outros alunos, porque ele, infelizmente, ele acaba agredindo os outros alunos, e sendo agredido, se não fisicamente, mas emocionalmente pelos outros alunos, pela sua incapacidade, muitas vezes, de conviver, de coexistir com aquelas crianças, naquele ambiente onde, muitas vezes, não há a técnica adequada para o tratamento daquele aluno. Acho que o cerne dessa questão é o que é a verdadeira inclusão. E a verdadeira inclusão, para mim, na minha avaliação, depois de tudo que já vivi, conversando com pais, com mães, vendo a realidade desses alunos, a inclusão é que esses alunos tenham o acompanhamento psicológico, didático, emocional, adequado, a partir de profissionais capacitados para, aí sim, a verdadeira inclusão dessas crianças. Você tirar a criança do ambiente, simplesmente jogar em uma sala, com outros 30, 40 alunos, e dizer, agora, a partir de agora, porque você está sentado aqui ao lado de 30, 40 alunos, você está incluído na sociedade, isso não é inclusão verdadeira. A inclusão, às vezes, é você ter esse aluno, só com mais um aluno numa sala, mas num ambiente que seja propício, adequado e adaptado à sua realidade psicobotora, social, intelectual, para que ele se sinta acolhido e que tenha a verdadeira possibilidade de desenvolvimento. Parabéns à V. Exª, deputado Duarte, Parabéns à V. Exª, deputado Antônio Carlos Arantes, por defender essa bandeira, e eu tenho a absoluta convicção de que essa comissão do direito das pessoas com deficiência, ela compreende, de fato, o que é a inclusão. Muito bem. Eu quero me somar ao deputado João Vítio Xavier Arantes e dizer que, no mês que vem, no dia 8 de abril, é celebrado o dia do brai. Nós vamos já preparados para fazer uma audiência pública no dia 28 à tarde, mas, anteriormente, à audiência, visitar o São Rafael. O Arantes chega com um problema diferente da pauta já planejada, afirmando que possa estar ocorrendo algo que precisa ser revisto imediatamente. Então, quero me somar, deputado Arantes, à fala do deputado João Vítio Xavier, manifestando o nosso apoio ao requerimento de vossa excelência. Com a palavra, o deputado Luiz Mar Prado. Obrigado, presidente Duarte Bechir. Na mesma direção dos que me antecederam, o deputado João Vítio Xavier e o próprio presidente Bechir, quero aqui também manifestar o meu apoio, e o deputado Antônio Carlos Arantes, favorável, evidentemente, ao seu requerimento. Nós que acompanhamos esse debate, que já é antigo, não só aqui, no Brasil todo, tem essa polêmica, e que, eu reitero aqui, eu que percorri vários municípios, inclusive muitos deles, junto com o presidente Duarte Bechir, acompanhando o funcionamento das escolas estaduais de ensino especial, nós somos favoráveis, sim, à inclusão. dos alunos especiais ou alunos com deficiência na rede regular de ensino. Somos favoráveis, sim. No entanto, nós sempre fizemos, presidente, que nós encontramos nas nossas visitas em loco, que fizemos em muitas escolas, aí uma série de questões que têm que ser levadas em consideração. por exemplo, os níveis de deficiência, vários graus de deficiência, as nossas escolas da rede básica de ensino, do ensino regular, falta profissionais, não só da educação, com formação específica para atender os alunos com deficiência, e muitos, uma boa parcela desses alunos, necessitam também, além do profissional de educação, necessitam do atendimento de profissionais da saúde, de uma equipe multidisciplinar, de várias áreas para atender. E, na realidade, o que a gente percebe é que nós somos favoráveis, sim, à inclusão daqueles que têm, como disse muito bem o deputado Antônio Carlos Aranjo, daqueles que têm condições de serem atendidos na escola regular. Mas, quando você obriga que esse aluno deve, com deficiência, deve ir para uma escola de ensino regular, que não oferece condições, não só a rede física, que não oferece acessibilidade, ou, então, a escola que não tem uma equipe multidisciplinar, que não tem profissionais da área da saúde para atender esse aluno, simplesmente, o que a gente percebeu, Arantes, muitos alunos, as famílias, retiraram da escola, eles não se adaptaram, foram retirados da escola e foram ali, na verdade, estão confinados em casa. Isso é uma maldade, uma crueldade muito grande. Os alunos ficam confinados em casa, sem a possibilidade de se desenvolverem, de manterem as suas atividades, isso é uma coisa absurda. E a gente sempre debate essa questão, já várias vezes, e eu acho fundamental, novamente, a gente debater, sempre para reforçar essa nossa posição, de que a gente precisa, sim, defender a inclusão, mas, ao mesmo tempo, as escolas de ensino especial, as escolas de ensino especial têm que serem fortalecidas, as nossas APAIs precisam de mais apoio, inclusive, para que a gente possa acolher muito bem, com muito carinho, com dignidade, todos esses alunos com deficiência que estão, que têm seus direitos e precisam ser respeitados. Então, eu quero parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes, e, em breve, nós iremos visitar a Escola Risoleta Neves, presidente de Vecher, que nós tivemos lá presente, com uma grande mobilização, lá em Tuitaba. Na próxima sexta, agora, eu estou entregando lá um kit de materiais esportivos para ajudar na atividade física, lá na Escola Risoleta Neves, que faz um trabalho extraordinário, inclusive, eles cedem profissionais para as escolas de ensino regular, para que eles possam dar o atendimento aos alunos com deficiência. Iniciativa única no Estado. Com certeza. Então, são um modelo, referência para nós. Quero aí, parabenizar a todos lá de Tuitaba, a Escola Risoleta Neves, mas, enfim, prestar todo o apoiamento à iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes. Obrigado. Ok. Em votação, lembrando que o deputado João Vítio Xavier não tem condições de voto nesse momento. Então, são os votos aqui do deputado Elismar, deputado Arantes e o nosso, o PSDB, tem uma cadeira nessa comissão. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. O primeiro, requer, no sistema regimental, a visita dessa comissão ao Instituto São Rafael para conhecer como tem ocorrido o processo de inclusão escolar e social dos alunos regressos referidos ao Instituto e o segundo, requer audiência pública para debater a situação do ensino no São Rafael, ou seja, uma visita e uma audiência. Em votação, os dois requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estão os dois requerimentos aprovados e, deputado Arantes, já solicitei a assessoria, devido à urgência, uma data mais próxima. Queria confirmar com vossa excelência para terça-feira, dia 6 de março, 9 horas da manhã, no São Rafael. Terça-feira, dia 6. Dia 7, pela manhã. 8, quarta-feira, pela manhã. 8. Podemos. Dia da Interação da Mulher, 8 de março. Então, fica agendada para o dia 8 de março, a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao Instituto de São Rafael, especialmente para atendimento ao requerimento aprovado, conhecer como tem ocorrido o processo de inclusão escolar e social dos alunos egressos do referido Instituto. E, após a visita, haveremos de entrar em acordo para fazer aqui a audiência em decorrência do que lá for encontrado. Eu indago aos pares se alguma matéria ser tratada nessa fase. Agradecendo a presença dos ilustres deputados João Vítio Xavier, Antônio Carlos Arantes e Elimar Prado, a presidência cumprida a finalidade, agradece a presença de V. Exª. convida, convoco os membros para a próxima reunião.